Olha, a pegada vai ser mais ou menos assim, a pegada vai ser segura, vai estourar os paredões, papai. E venha arrochar, e venha pro piseiro, esse é o novo som de Simbao Fazendeiro. E venha arrochar, e venha pro piseiro, esse é o novo som de Simbao Fazendeiro. Essa aí parte aí, a primeira estofre do primeiro refrão, vai estourar nos Facebook do Kawaios. É Simbao Fazendeiro, é show papai, é show fim, Simbao Estourado no Spotify, a Dega do Ferinha, o Jardim Nova Era em Caieira, São Paulo, chama fim, chama que é sucesso, história. Tô passando nesse story, simplesmente pra falar, que a saudade no meu peito, já não pode mais ficar. Tá saindo sem direito, de voltar pra lhe buscar, chama. Fico com os meus defeitos, mas não volto a te amar, e aquele story... Alô, Batoré, no melhoramento em Caieiras. Vai ficar sempre, sempre, sempre a visualizar. Não adianta, anda direct. Eu vou fingir, eu vou fingir, que eu não vi, nem vou ligar. E aquele story, que te comove, vai ficar sempre, sempre, sempre a visualizar. Não adianta, anda direct. Eu vou fingir, que eu não vi, nem vou ligar. Alô, Raul, sou pra pra lá. E pra cantar com o Simbao Fazendeiro, eu chamo o compositor da Story. Vai na Lume, seu teclado, chega pra cá, meu brother. Muito obrigado pelo carinho, Simbao. Tamo junto. Tomando e bebendo com a rapaziada. Fumando paeirinho. Eu tomando Heineken. E você tomando Heineken. E você tomando Heineken. Tô passando nesse story. Tô passando nesse story. Simplesmente pra falar. E a saudade no meu peito. Já não pode mais ficar. Tá saindo sem direito. De voltar pra lhe buscar. Fico com os meus defeitos. Mas não volto a te amar. E aquele story. Que te comove. Vai ficar sempre, sempre, sempre a visualizar. Não adianta. Mandar direct. Eu vou fingir, que eu não vi, nem vou ligar. Eu vou fingir, que eu não vi, nem vou ligar. Sopra pra lá. Muito obrigado, meu amigo Simbao. Tamo junto. Estourando no Spotify. Estourando no YouTube. Graças a Deus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado a todos vocês que curtem, compartilham e comentam o nosso trabalho. Amém. Os humilhados serão exotados. Eis na Bíblia. Tamo junto, Simbao. Amém. É nóis, meus irmãos. Amém. É show. Amém. 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 Amém.